Gravação iniciada, presidente. Muito bem, voltamos da nossa sessão nesta terça-feira, período da tarde. É só as pessoas que estejam com o microfone aberto e desliguem, por favor, para que a gente possa iniciar. Nós vamos iniciar com dois processos, o mesmo contribuinte, com a mesma relatoria e a mesma patrônia. Então, eu peço ao patrônia, que está em Brasília, agora nos assessorão, seja bem-vindo, Marco, que peça a presença da doutora Amanda, para fazer o acompanhamento aqui do julgamento, por favor. Ok, presidente, fare a convocação agora. O que tem, o que se sente, na final da palavra, doutora Nuno Valdez, o professor de cada dia, que tem 65,99-1, 00 e que foi gostoso de ajudar todos. Então, eufeo, que vai dar uma šita. Obrigado. Doutora Amanda? Conselheiros. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Está me ouvindo? Estou, estou ouvindo perfeitamente. Perfeito. Então, nós vamos fazer o julgamento agora dos processos relacionados aos itens 65 e 99 da pauta, é da relatória da conselheira Júnia, e a senhora é a patrona contribuinte, a Continental Parafuso. Então, a conselheira vai fazer um breve relato, a senhora terá o tempo regimental de sustentação. Nós podemos resumir a sustentação dos dois processos numa sustentação única? Sim, podemos. Ok. Então, Júnia, por favor, comece o breve relato, os demais com o microfone fechado. Esses dois processos, basicamente, claro, a diferença seriam os valores, e um é de CSL, esse é o primeiro que nós estamos julgando, é de CSL, e o outro é de imposto de renda, tá? Mas a discussão de fundo é basicamente a mesma. A questão aqui é que ela fez a utilização de um saldo negativo, ela pagou as estimativas que iriam compor esse saldo negativo, em parte com o DARF, mas parte com compensações. As compensações, elas não foram homologadas e, por via de consequência, eles refizeram o lançamento, tá? A contribuinte faz uma série de alegações de nulidade do MPF, em razão do MPF, que deveria ter sido feita a análise só da PEDECOMP, e não teria a revisão da IPJ, alega decadência em relação ao ano-calendário de 2005, porque o pleito analisado pela autoridade fiscal só foi feito em 1 de 2 de 2013, e que parte desse estimativo foi compensada com o saldo negativo do ano-calendário de 2005, mediante apresentação de PEDECOMP, e o débito tributário pendente de análise não pode ser glosado, uma vez que se encontra com exigibilidade suspensa, tá? A DRJ negou o provimento ao recurso, e eu acho que, como a patrona vai fazer sustentação, ela pode dar mais detalhes aí sobre o processo. Em resumo, é isso. Obrigado, conselheira. Doutora, a palavra é sua pelo tempo regimental. Obrigada. Eu vou compartilhar minha tela. Gostaria que, se vocês pudessem me dizer, se todos conseguem visualizar. Compartilhando. Todos estão com acesso à tela? Uhum. Tem correto. Excelente. Obrigada. Bom, conselheiros, ambos os casos, bem na linha do que a conselheira relatora já colocou, eles têm uma matéria de fundo bastante similar, que diz respeito à glosa de saldo negativo do IR da ACS. Acredito que, dentre todos os tópicos que foram traçados ali no recurso voluntário de ambos os casos, eu gostaria de destacar uma questão bastante importante, que eu gostaria de ser considerada, que é a questão da composição do saldo negativo, efeituada pelo contribuinte referente a esse ano-calendário de 2006. O que acontece? No caso do processo de imposto de renda, que é o 2013-166, dentre as rubricas utilizadas para a composição do saldo negativo, estava uma estimativa de janeiro, a qual foi paga mediante DARF, uma parcela, a qual foi reconhecida pela autoridade fiscal, e uma parcela foi paga mediante compensação, o que gerou a glosa integral desse valor. O que acontece? Por que a autoridade procedeu dessa forma? Porque ela não conseguiu verificar essa compensação, o pagamento em definitivo, porque a decom que utilizar para pagamento, ela não foi homologada, tendo gerado um outro processo de 2010-91, no qual se exige exatamente essa estimativa. O mesmo se verifica em relação ao caso do CSCL, para 2013-19. Dentre as rubricas também utilizadas para a composição do saldo negativo, foi utilizada essa estimativa de janeiro também, a qual parte foi paga mediante DARF, o que não sofreu glosa alguma, e parte foi paga mediante decom, a qual também não foi homologada, tendo ensejado um outro processo administrativo, o 2010-46. E o que acontece é que ambos esses processos administrativos, nos quais não foram homologadas, as decompos utilizadas para pagamento dessa estimativa mensal, que passou a compor o saldo negativo do contribuinte questionado, nos presentes casos, ora, sobre análise, ele se encontra um pedente de julgamento definitivo no CARF. Teve decisão da DRJ, foi interposto recurso voluntário, com o qual foi julgado, tendo sido determinado o retorno dos autos para a DRJ, só que teve a interposição de um recurso especial fazendário, então eles ainda não tiveram um julgamento definitivo. O que acontece é que, numa situação prática, isso gera uma cobrança de duplicidade. Isso porque o contribuinte apurou um crédito, transmitiu as decompos relacionadas a essa estimativa de janeiro de 2006, para efetuar o seu pagamento. No momento, então, que ele transmitiu as decompos, elas não foram homologadas, a gente teve a primeira cobrança, que se pauta, então, nos processos 2010-91, 2010-46, nos quais se exigem essas estimativas e que ainda estão pendentes de resolução definitiva. A questão é que, independentemente do desfecho que ocorra em ambos esses processos, o fato é que o valor dessa estimativa de janeiro de 2006, ela deve compor, sim, o saldo negativo do contribuinte. Seja porque a decompos será homologada, ao final, ser reconhecido o débito e o pagamento, seja porque o contribuinte, ele deverá que efetuar esse pagamento, seja pela via da execução fiscal, seja por via de parcelamento, seja por um pagamento voluntário. O que acontece, então, nos dois casos sobre análise, é que a gente tem uma glosa desse saldo negativo, no qual a autoridade fiscal, então, ela considera que não houve o pagamento da estimativa em janeiro de 2006, reconhece que é um débito do contribuinte, mas, ao mesmo tempo, nega que isso poderia ser parte da composição do saldo negativo do período, gerando essa segunda cobrança, que são os processos que hoje estão sobre análise. Pois bem, acontece que essa discussão em relação à glosa de saldo negativo de R e de CS por estimativa mensal compensada, e cuja compensação não foi homologada, já há muito foi decidido por esse CARF, e também a solução de consulta, tratando especificamente dessa questão, justamente pela questão, pelo ponto de existir essa cobrança de duplicidade. A solução de consulta com o ZIT 18 de 2006 é bastante antiga, e ela trata especificamente dessa situação, falando que não caberia a glosa nessa situação. E o CARF também, por seu entendimento, há bastante tempo consolidado, inclusive essa turma, recentemente, em julho de 2020, acabou analisando um caso muito similar ao presente, e inclusive a Câmara Superior tem entendimentos tratando de parcelamento, quando esses valores são incluídos em parcelamento, não poderia ocorrer a glosa também do saldo negativo. Então, eram esses os pontos que eu gostaria de destacar dentre os demais presídios do recurso voluntário, que eu gostaria que fossem considerados pelos ilustres conselheiros para a decisão. Então, seria apenas isso. Obrigada. Obrigada, doutora. Conselheira Júnior, seu voto, por favor. Conforme se verifica pelo relatório e pelo despacho decisório, trata o presente processo de glosa de compensação de saldo negativo de CSL, utilizado na composição do valor referente à estimativa de 2006, a qual foi parcialmente quitada mediante o ADComp número X. Com efeito, de acordo com a DCTF da recorrente, verifica-se que a estimativa de CSL de janeiro, no montante 76 mil, foi parcialmente quitada 39 mil por meio de DARC, e o restante de 36 mil foi quitado por meio da compensação, a qual indicava como crédito pagamento de CSL a maior relativo ao quarto trimestre do ano calendário de 2006. Ocorre que a referida de comp não foi homologada, o que originou o processo administrativo de final 2010-46, ao qual foi dado parcial provimento em 17 de junho de 2020, conforme se verifica pela aumenta do Acórdão 1302-004-480, abaixo do transcrito. A recorrente alega que, aspas, o efeito prático da situação descrita acima, em que há, concomitantemente, a cobrança da estimativa de janeiro, naqueles autos, e a negativa da sua composição no saldo negativo do ano-calendário de 2006, nestes autos, é a sugestão da recorrente a uma situação de dupla cobrança. Com o intuito de consolidar os entendimentos sobre a matéria no âmbito da Receita Federal do Brasil, foi publicado o parecer normativo COSIT-RFB, número 2, de 3 de dezembro de 2018, no qual se esclareceu que, tendo em vista a impossibilidade de cobrança de estimativas mensais de R e CS após o encerramento do ano-calendário, uma vez que as estimativas mensais têm natureza provisória de mera antecipação do tributo devido ao final do ano-calendário, concluiu-se pela impossibilidade da glosa de saldo negativo baseada em não homologação de estimativas mensais compensadas quando os respectivos espaços decisórios estiverem com manifestação de inconformidade pendente de julgamento. Aí eu transcrevo a emenda, e aí na parte só, a parte final, não é necessário glosar o valor compensado caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido. Se o valor objeto de decompe não homologada integrar o saldo negativo de IRBJ ou base negativa daquilo que eu acho que ele dissesse é o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança. Das razões constantes do referido parecer, transcreve-se os seguintes trechos. Eu vou estar no item 11.2. Ainda, o entendimento aqui esforçado não só protege o direito do sujeito passivo de ter o direito creditório reconhecido, como também os interesses fazendários. Ora, não faria sentido em deferir o direito creditório no saldo negativo ou na base negativa se isso significasse ter de rever a cobrança das estimativas não compensadas, as quais podem estar até em execução fiscal ou, pior, estar em parceladas. Mesmo no caso de um pedido de restituição, os interesses fazendários também estão protegidos, uma vez que o crédito eventualmente reconhecido deve ser objeto de compensação consoante os artigos 89 e 96 da Instrução Normativa RFB, 1717 de 2017. Verifica-se, sim, que o referido parecer normativo orienta as autoridades fiscais a não glosar o saldo negativo de IRPJ-CSL, constituído por estimativas compensadas, cujo perder conta não foi homologado, como no caso dos autos, em face do exposto do aprovimento ao recurso. É a mesma coisa o outro. É isso que eu ia perguntar. É exatamente igual às matérias... A mesma coisa. Só um atributo e os alunos. Debates? Alguém quer se manifestar? O propósito da relatura é dar provimento. Marco? O outro processo está em julgamento ainda, que nem a patrona comentou na sustentação oral. Eu já tenho externado aí, depois de ficar de longa reflexão sobre esse assunto, a gente já tem julgado todos os meses, e eu entendo que esse débito, esse valor da estimativa compensada, mesmo a não ser que, se não for confirmado no processo administrativo a compensação, ela não caracteriza adequadamente o artigo 170 do CTL, ou seja, é um crédito líquido e certo. Ele vai ser cobrado. E essa questão da duplacidade de cobrança, isso aí eu acho que é facilmente sanável na administração, depois, se for o caso. Então, eu vou respeitosamente divergir para sobrestar o processo que foi impulsionado regularmente. Bom, a proposta da relatora é dar provimento, o Marco divergiu para sobrestamento. Alguém mais quer se manifestar? Presidente? Fala, Evandro. Eu também tenho a mesma posição que o conselheiro Marco, que nesse caso aí constitui óbvios para julgamento desse processo, o processo lá que define o crédito, que ainda está indefinido. Então, eu também entendo que deve ser sobrestado até o julgamento do processo lá que discute o crédito. Nós já estamos votando aí, não apenas colocando a posição de cada um. Alguém mais quer se... Ok? Então, vamos... Alguém vai me dizer nada, eu vou colher os votos. Então, o Marco já iniciou, divergindo, para sobrestamento. Pagano? Microfone, Pagano. Conforme eu já venho externado há muito tempo, esse meu voto, inclusive, com base na solução de consulta, e minha jurisprudência, que eu pulei no meu voto há muito tempo, essa turma, ela vem em pouco tempo mudando a jurisprudência, às vezes favorável, às vezes não favorável, enfim. Conforme também vai alterando a composição, né, a rotação altera aqui. Mas eu queria lembrá-los que, desde 2018, nós inicialmente já havíamos adotado essa posição de acolher o parecer, né, Cusite, de 2018, o 2 de 2018. Aqui não dá para ver se tem imposto a pagar, se tem imposto a mais ou não, mas, de qualquer forma, eu aplico ele, esse parecer, de forma ampla, né, e sem nenhuma restrição. Então, eu acompanho a relatora, tá, eu entendo que há, sim, a possibilidade de cobrança de duplicidade, eu entendo também que, quando a estimativa, nesse caso, não compensada, ela vai ser cobrada em outro processo específico, pelos meios específicos. essa jurisprudência com esse entendimento não veio só da Cusite, que é a última, última manifestação da receita, mas a Câmara Superior também decidiu assim, a DRJ é dividida, e o CARF, antigamente, até pouco tempo atrás, também votava desse jeito. É como eu voto. Bom, o Pagano acompanhou a relatora, continuando, olhando os votos, Evandro, já se manifestou, mas, por favor, confirme. Eu vou acompanhar a divergência. A divergência, conselheiro Iágaro. O tema, ele é, ele realmente, houve uma mudança, até na própria legislação, com o credor, depois da compensação de estimativos, e, me parece que o sistema, a lógica seria de fazer cobrança num outro processo, mas eu acho que, por questão de prudência, diante de que não tem outro processo que está sendo, ainda não foi analisado a origem do crédito, eu vou acompanhar a divergência, nesse caso. Obrigado, Iágaro. Paula? Eu, na verdade, já tinha me manifestado algumas vezes, até pelo sobrestamento, a gente, o ano passado, julgou alguns processos da minha relatoria, e eu acabei, por prudência também, tendo sobrestado o julgamento daqueles processos, para esperar uma decisão no processo do qual ele seria decorrente, né? Mas, posteriormente, a gente já teve a oportunidade de fazer outros julgamentos sobre o mesmo caso, e eu amadureci um pouco essa ideia. Eu acho que é, de fato, a aplicação do parecer cosite número 2, ele resolve e dá andamento a alguns processos também, já que a cobrança vai ser efetuada em um outro processo. Então, eu, nesse caso, eu tenho, como eu disse, amadureci meu voto e vou acompanhar a relatora para aplicar o parecer. Luciano? Presidente, eu tenho um processo semelhante a esse, já antecipando, eu entendi que ele deveria ser sobrestado também. Então, seria ilógico eu, no outro processo, entender que seria sobrestado e nesse entender que deveria ser procedente. Eu confesso que vou analisar um pouco melhor a matéria, mas, nesse momento, eu sou compelido até para não se tornar ilógico a minha decisão no outro processo. Eu acompanho a divergência. Eu também vou com a divergência. Eu acho que a palavra prudência que foi usada pelo Jágaro é o momento mais oportuno para isso mesmo. Porque, se temos dúvidas, se aquele processo que o crédito não foi decidido, eu acho que é mais prudente. Não há prejuízo nenhum para o contribuinte, apenas esperar um pouco mais e, se tiver ganho favorável, também tem todas as correções necessárias. Então, dentro desse preceito todo, eu voto também no sentido de sobrestar e o Marco que começou a divergência vai fazer o voto vencedor depois de muito tempo. Neita! Julgamento encerrado. Muito obrigado, doutora, pela sua presença. A senhora conseguiu anotar direitinho o resultado aí? Anotei aqui, anotei sim. Muito obrigada. Obrigada. Boa tarde para a senhora. Boa tarde. Seguindo, item 66, relatoria da conselha da senhora Paula, eu peço ao Marco Antônio que peça a presença na sala do patrono. Ok, presidente, farei a convocação agora. É o doutor Gustavo. Correto. O voto já está disponível, só estou anotando aqui. Obrigada. É o doutor Gustavo Oliveira, é o doutor Gustavo Oliveira, o doutor Gustavo Oliveira, para a gente começar a desivisa. Obrigado. Enquanto não chega o patrão, vamos ouvir o Sabiala da casa do Luciano. Olha lá. Não é meu não, presidente. Estava fechando meu microfone. Acho que é do Luciano, não. É na minha casa. É na sua aí, Agro? Minha mãe mora na beira da praia. Estou vendo o mar aqui. Tem uns passarinhos cantando aqui nas águas. Delícia. Isso é muito bom. Doutor Gustavo, seja bem-vindo. Boa tarde. O senhor está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Boa tarde. Obrigado. Vamos jogar o processo que o senhor é o patrono. É o item 66 da pauta. É o item Rio Drogues, distribuidor de produtos. Relatorista, conselho da Paula. Paula, por favor, um breve relato. Vai haver a sustentação oral. Os demais com o microfone fechado. Eu vou fazer um relato muito breve aqui sobre o caso. Eu deixo disponibilizando o tempo também para o patrono. Esse é um pedido de cancelamento de perdecomp, em decorrência de erro no processamento de crédito e débito objeto da compensação. O contribuinte, a contribuinte encaminhou uma decomp alegando de ter um crédito, mas depois de uma análise ela entendeu que o crédito realmente não existia, mas também o débito que ela tinha declarado para compensar também não existia. Então, em suma, ela pede o cancelamento dessa decomp. Eu vou passar a palavra para o patrono para poder explicar melhor esse pleito, mas eu vou também depois fazer, no meu voto, eu faço uma explicação mais aprofundada também do ocorrido. Muito obrigado, Paula. Doutor Gustavo, regimentalmente, o senhor tem 15 minutos. Muito obrigado. Senhoras e senhores jogadores, eu gostaria da matura. O caso é bem simples, como foi aqui relatado. Trata-se de uma declaração de compensação que foi apresentada pela empresa, apresentando débitos de RPJ contra o lucro presumido. Último trimestre de 2005 e primeiro trimestre de 2006. Esses seriam os débitos. E como crédito, um crédito que teria sido pago a maior, de também de R no ano de 2006. Foi apresentada a CDCOP, em 2007, para quitar esses supostos débitos com esses supostos créditos. Anos depois, em 2009, a Receita Federal processou a DECOM, produzindo um espaço de decisório que negou a compensação, pelo menos vista da inexistência do crédito. Antes desse período, antes de receber a decisão em manifestação de confinidade, a empresa já havia detectado, tanto pelas suas declarações e pelas suas DCTFs, DIPJs, que tanto o valor que haveria indicado de crédito não exige, não seria realmente um crédito, quanto os valores apresentados de débito, não seria um débito. Então, quando veio o despacho de decisório, o despacho de decisório se manifestou basicamente sobre a inexistência do crédito, entendendo que a DECOM seria um instrumento de confissão de dívida, que realmente é o nosso único ponto, que não é uma confissão, não é uma verdade absoluta e inafastável. Como abriu-se o prazo para a manifestação de confinidade, apresentou-se na manifestação de confinidade, no primeiro momento que o contribuinte teve a oportunidade de falar, tanto as DIPJs, DCTFs, os DARFs de recolhimento, comprovando o que se alegava. Então, aqui, tanto o crédito realmente era desistente, foi um DARF que foi utilizado efetivamente para pagamento, não houve pagamento a maior pagamento correto, quanto que os alegados débitos não existiam, porque os valores indicados na DECOMP, a título de débitos de RPJ, nesses dois períodos, no último trimestre de 2005 e no último, primeiro trimestre de 2006, não correspondiam ao que foi efetivamente declarado no seu DIPJ, DCTF, que foi o que já tinha visto e sido processado, e cujos DARFs existem alocados no sistema. Então, a situação de fato hoje, eu tenho uma DIPJ, eu tenho uma DCTF, eu tenho um DARF atrelado a esses débitos, que estão declarados nessa DECOMP, nos dois débitos, e por um equívoco da época, apresentou-se essa DECOMP, tanto com crédito quanto com débitos inexistentes. O nosso ponto aqui, como constrói o nosso recurso, era que entendemos que ou a turma julgadora, ela teria o poder, sem entender que não era competente para analisar o tema dos débitos. receber a manifestação de inconformidade, como se fosse um pedido de revisão de ofício, e para isso a gente junta bastante jurisprudência do CARF nesse sentido, que seria possível a turma julgadora receber a manifestação de inconformidade, como um pedido de revisão de ofício, para que não restasse essa dúvida de que o posto de vício não é cobrança de um débito sabidamente inexistente. E mais recentemente, nós trouxemos até isso nos memoriais que apresentamos, decisão da Câmara Superior da primeira turma de 2020, reconhecendo que a turma julgadora seria competente tanto para analisar a existência do crédito, quanto para validar, se assim fosse questionado pelo contribuinte, a existência do débito. Então, aqui nós estamos diante de dois caminhos que a turma julgadora poderia ter adotado, que não simplesmente prosseguir com a cobrança, ou ela poderia entender-se como não competente e determinar que fosse recebido como se fosse um pedido de revisão de ofício, ou, como uma decisão mais resistente da Câmara Superior, entender que sim seria competente e determinar que fosse passada a diligência para que fosse apreciado os argumentos do contribuinte de que o débito indicado era não existente. Então, senhoras julgadoras, o tema basicamente é esse. Existem provas nos autos de que os valores declarados em DICOMP, perdão, em DIPJ, DCTF, existem em DAFs atrelados, esses valores efetivamente não correspondem ao que foi erroneamente indicado em DICOMP, quanto a gente reconheceu o erro quanto à apresentação do crédito, reconhece o erro quanto à apresentação dos débitos também. O ponto agora é a turma julgadora, no caso, que foi o nosso pleito, apreciar esse pedido de inexistência dos débitos, com base no que consta nos autos, com base no que consta nos sistemas da Receita Federal quanto a esse período, declarações de DIPJs e DCTF que já foram há bastante tempo homologadas, mas que estão nos sistemas que foram acostados na manifestação de conformidade. Então, senhores ajudadores, sem querer tomar mais o tempo dos senhores, o nosso pedido basicamente é ou se apolhe o entendimento que viu um carfe adotando de que se receba a manifestação de conformidade com um pedido de revisão do ofício, ou o entendimento mais recente, manifestado pela Câmara Superior, que reconheça a competência da turma julgadora para presenciar também a análise dos débitos e que seja baixado os processos de indigência para apurar essa alegação de inexistência do débito do contribuinte. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Conselheira Paula, o voto. Bom, vou direto para o voto, tá? Folha número 4. Eu estou conhecendo do recurso, por ele apresentar os requisitos de admissibilidade e faço uma análise primeiro das preliminares de mérito que a contribuinte suscitou. Primeiro em relação ao pedido de realização de sustentação oral, eu não preciso nem me manifestar sobre isso, porque o patrono está aqui justamente fazendo a sustentação. Foi feito um pedido também de vinculação desse processo ao processo de número final 2937, mas a recorrente não explicou essas razões do pedido, ficando, portanto, prejudicada a avaliação desse peito. E, por fim, essa parte está no final do voto, mas eu já vou trazer agora para as preliminares, a contribuinte pediu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e eu explico que as reclamações e os recursos nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo têm o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, principalmente como determina o artigo 151, inciso 3 do Código Tributário Nacional. Então, partindo para o mérito, o caso sob exame, como a gente já falou, trata expressamente de pedido de cancelamento de perder conta em decorrência de erro no processamento dos créditos e débitos objetos da compensação. O contribuinte alega que, após ter o pedido de homologação da deconta o delegado, realizou revisão das informações declaradas e verificou que tanto os créditos quanto os débitos informados inexistiam. No entanto, de acordo com a instrução normativa do SRF 600 de 2005, vigente à época, o contribuinte estaria impedido de cancelar a deconta transmitida após a edição de decisão administrativa, cabendo à autoridade da Secretaria da Receita Federal dar prosseguimento à cobrança do crédito tributário confessado nos termos do artigo 69 da mesma instrução normativa. Aí eu colo o artigo. Essa continua sendo a orientação dada pela IN 1717 de 2017, que revogou a última revisão da IN 600 de 2005. Aí eu trago também a orientação, a nova orientação. Observa-se que, de fato, conforme esclarecido pelo julgador Acó, a competência para efetuar a revisão de ofício de débito confessado em deconta, conforme esclarece ou estabelece o parecer COSIT nº 8, de 2014, é da autoridade administrativa da unidade da Receita Federal, como se verifica do trecho pertinente do parecer que eu colo aí. Contudo, é ser disso que o contribuinte não pode ser cobrado por um tributo se o fato gerador não se concretizou. O erro, de fato, não cria uma obrigação tributária ao contribuinte, sendo necessário que a autoridade fiscal proceda com a revisão do lançamento de ofício, quanto necessário. Essa é a determinação do Superior Tribunal de Justiça no Resp. 113-3027, de 2010, julgado em regime de recursos repetitivos em casos semelhantes. A confissão de dívida feita com o objetivo de obter parcelamento dos débitos tributários não impede o contribuinte de questionar posteriormente a obrigação tributária, a qual pode vir a ser anulada em razão de informações equivocadas que o contribuinte tenha prestado ao fício. Nesse sentido, bom, eu colei essa decisão, apesar de não ser a mesma situação, a base racional da decisão do STJ é a mesma. Nesse sentido, esse conselho já reconheceu a possibilidade de, uma vez demonstrado o erro no preenchimento da PNDCOM, encaminhar os autos de volta à origem para que se proceda com a sua verificação de acordo com o princípio da verdade material, conforme mentas transcritas a seguir. Aí eu trago alguns julgados do CAF nesse sentido. No caso, verifica-se que há elementos de prova indicando que houve, de fato, erro na apresentação do PNDCOM, demandando que a administração tributária, na busca da verdade material, realize a análise manual do pedido. Em face do exposto, eu voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso para determinar o retorno dos autos à DRF de origem, para que aprecie o pedido de cancelamento da referida PNDCOM, intimando o contribuinte a apresentar quaisquer documentos que entenda necessário para avaliar a existência dos créditos e débitos informados no referido documento. É como voto. No meu relatório, eu faço uma descrição mais detalhada aí nos itens, no item 7, A, B e C, que trazem os documentos e os indícios que eu entendi que davam margem realmente ao entendimento de que os créditos e débitos não existiam. A proposta da relatora é devolver lá um lugar dos valores, efetivamente, de que eu vou ter muito posse de direito. Conselho Evandro, se vai encestar. Por favor. Presidente, eu fiquei com a dúvida que eu vou me dirigir à conselheira relatora, né? Eu sei que há discussão nesses casos aqui, mas eu queria confirmar qual tratamento que você deu isso. você entendeu que a gente é competente para analisar isso, então isso vai para a unidade e do decidido na unidade, ele pode fazer recurso para a DRJ e depois para o CAF novamente, ou você entendeu que isso é um recurso de ofício e a competência é da unidade? Não, eu não entendo que é recurso de ofício, não. Eu acho que a competência é da unidade, eu estou devolvendo para a unidade para proceder à análise e aí, caso, dependendo do que for o resultado da análise, o contribuinte pode fazer novo curso. Eu estou devolvendo mesmo porque a competência não é nossa, para cancelar a DECOMP, porque esse foi o pedido dele, cancelamento da DECOMP. Como o contribuinte disse, olha, não tem débito e não tem crédito, então tem que cancelar esse pedido, porque senão essa DECOMP vira uma confissão de dívida e ela é passiva de ser cobrada. Então, se a gente não tem competência para cancelar a DECOMP, porque, né, eu até trago aí os dispositivos da legislação que determinam de quem é a competência para fazer esse cancelamento e que é a unidade de origem, então estou devolvendo para a unidade de origem. Isso foi meu entendimento. Por isso que eu poderia até proceder, a gente teria um outro caminho aí, por exemplo. entender que ele trouxe documentos contábeis e aí a gente manda para uma diligência para verificar se realmente esses débitos existem ou não. Era uma alternativa, tá? E eu fiquei pensando muito, muito nesses dois caminhos para decidir aqui qual o caminho a ser utilizado. Eu vi que, como eu trouxe aí, tem jurisprudência nos dois sentidos. Mas eu acho que se eu fizer, eu baixo em diligência, a origem, ou entende que não há elementos de prova ou entende que o contribuinte não tem razão, ele perde o direito de recorrer dessa análise que não foi feita. Então, eu acho que para ampliar aí o contraditório e ampla defesa do contribuinte, devolver para a origem para que ela faça essa análise é melhor. mas é uma coisa que a gente tem que avaliar, inclusive a prescrição ou, desculpa, a decadência. Satisffeito, Evandro? Sim. Alguém mais quer se manifestar? Então, eu vou colher os votos. Sim? Eu não posso fazer só uma parte? Se for matéria de fato, pode. Só, eu fiquei na dúvida, porque se o processo baixar para a origem, para o local de origem, não seria para analisar como se fosse um ato de revisão de ofício? Eu fiquei com essa dúvida, porque se baixar para um pedido de revisão de ofício, salvo engano, um ato de revisão de ofício, não, por exemplo, não suscrediria de habilidade do crédito. Mas, se baixar a indirigência no curso desse mesmo processo, para a baixaria do CAF, para a delegacia, a delegacia não meiaria um perito, fiscal ou autônomo, digamos assim, para fazer essa análise, ainda seria no âmbito do processo manteria essa exigibilidade do crédito do Estado, protegendo mais o contribuinte e, eventualmente, até mesmo a prescrição da cobrança. Essa foi a minha dúvida. Conselho da Paula, a palavra. Eu acho que você tem, como eu disse, existem esses dois caminhos, com vantagens e desvantagens por um caminho ou outro. Eu entendo que, se você quer ampliar o contraditório à ampla defesa, você, quando o processo retorna à origem para ser avaliado novamente pela DRF, você, o contribuinte, vai ter mais oportunidade de discutir aquele resultado. por outro lado, baixar a inteligência, a gente aqui vai ficar quem teria o poder de decidir. Aí, não seria caso mais de cancelamento de decompa, porque a gente não tem essa competência. A gente iria avaliar a procedência mesmo da compensação. E eu não sei se a gente poderia até entender, o colegiado pode entender que a diligência resolveria. A sua proposta não é, a sua proposta é pro vento parcial para retornar a origem e para verificar a documentação. É isso? Exato. Exatamente. É porque tem, desculpe, Júnior, tem que fazer análise de débito e análise do crédito? Exato. Em tese, o crédito já foi analisado, e a decisão foi, o crédito não existe. Aí, quando o contribuinte recebeu essa resposta do crédito não existe, ele percebeu, ah, peraí, não é bem isso, não existe o crédito, mas o débito também não existe. Então, na verdade, o que se tem que fazer é avaliar o cancelamento da decompa mesmo. De compa, então, eu entendo, dizer muito, que é uma revisão de ofício. Pode ser, pode ser. O processo, não, tem esse caminho que o processo é uma revisão, de ofício, e deveria voltar para a unidade analisar, mas o processo pararia aí, a competência para que eles analisem isso é deles, nesse caminho. É, posso, eu imagino que, eu imagino que pelo que o contribuinte colocou, provavelmente ele deve precisar de CND com frequência, porque ele está com a preocupação aí da, da, da suspensão da exigibilidade, e eu acho que aqui existe essa alternativa, até pergunto aí o doutor, muito provavelmente essa segunda alternativa, para ele seria melhor, não é, doutor? Sim, porque a empresa é uma empresa fornecedora de medicamentos, então, está sempre participando de concorrências públicas e certidão é sempre uma necessidade, e esse entendimento, digamos, de entender que seria competente para analisar tanto crédito e débito, é um entendimento, se não me engano, pelo que eu comprei em jurisprudência, mais recente da Câmara Superior. Existiram, uma relatora bem pontuou, dois entendimentos, os mais recentes que eu identifiquei, inclusive posteriores ao recurso que foi feito em 2018, as decisões da Câmara de 2020, 19 e 20, são mais nesse sentido de reconhecer a própria competência e baixar a inteligência de medicamento. Paula, os interesses na certidão. Ok, doutor. Paula, a sua proposta é, você vai manter? Eu, 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 eu não vejo, como a gente poderia proceder o cancelamento dessa decomp, eu, eu pensei muito nisso, eu fiquei, eu me debrucei sobre esse, eu até queria a opinião dos outros colegas também. Por quê? Iago, se manifesta, Paula. Eu tinha, o padrão não fala e a própria Paula menciona, ele alega que existesse de erro, né, no preenchimento da decomp. Então, assim, essa é a questão fundamental na minha análise, né, e aí, por essa razão, deveria determinar a revisão de ofício, nós não estamos revisando, de fato, nós não temos competência para analisar o débito, mas diante da existência do erro do preenchimento da decomp, assim como a CTF não tem, nós já vimos isso outra vez, que ela não tem, ela confessa o débito, mas ela não pode criar débito inexistente se há um erro, na questão volutiva de preenchimento, né, aqui o patrão falou foi isso, então seria o caso mesmo de fungibilidade e determinar a revisão de ofício pela unidade. Pagão, você quer falar? Meu entendimento também vai muito próximo do Iágaro, eu entendo que houve aqui um erro de fato no preenchimento do pedido na pera de comp. Eu também tenho minhas dúvidas se a gente pode fazer o cancelamento de ofício, mas eu acho que a revisão de ofício por um erro de fato na pera de comp, aí acho que seria mais viável. Para isso, aí ele teria que apresentar a documentação necessária, né, e a própria DRJ analisar o débito, porque aqui nós também não podemos analisar o débito. Eu acho que é a unidade que tem que analisar o débito. Eu acho também, eu concordo. E aí, nesse caso, com as informações que obtive junto à relatora, eu votaria também pela conversão de diligência, mas para que se fosse analisado o erro de fato no preenchimento da pera de comp e que fosse verificado o débito. Mas aqui, gente, tem um ponto. Desculpa. Fala, Paula. Pode falar, Paula. desculpa, é que aqui tem um ponto. É que se ele tivesse, por exemplo, ele tivesse um crédito de R$100, por exemplo, e tivesse ali declarado um débito de R$80, mas aí ele percebeu que o débito não era de R$80, era de R$60. Isso sim é um erro de fato que a gente poderia pedir para confirmar o valor do débito. O que ele está pedindo é outra coisa. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu enviei uma decompe que eu dizia que eu tinha um crédito de R$100 e eu tinha um débito de R$100. Só que agora, quando a DRJ, a DRF, avaliou lá no meu pedido de compensação e falou que eu não tinha o crédito e que eu fui ver, eu vi mesmo, eu não tenho crédito, mas eu também não tenho débito. Essa decompe, ela não deve existir. Então, mas eu concordo que a gente está revisando um erro de fato aqui, porque não é um erro no preenchimento da decompe, na verdade. O que ele está pedindo é, olha, ignore essa decompe porque ela não existe. E é por isso que eu fiquei pensando qual seria o caminho mais correto para seguir. Porque eu entendo que até a gente poderia ter, baixar a inteligência para resolver e tramitar esse processo muito mais rápido. Mas como é cancelamento, eu entendi que a gente não teria competência para isso. Paula, eu vi o Paula. Desculpa, Ivan. Só terminar um minutinho? Termina aí. Quer falar? Pode falar. Pode falar então. Não, pode terminar, por favor. Não, é porque assim, a questão aí do erro de fato é bem subjetivo, né? Cada um entende mais ou menos até onde pode ser esse erro de fato. Eu, por exemplo, tinha épocas que achava que se você alterasse o valor do pedido da perdecomp, já não era erro de fato porque você está alterando o valor do pedido. Mas no caso que ele está me falando, o problema aqui é do débito. Nós não podemos analisar o débito. Nós não podemos analisar cancelamento de perdecomp. A minha saída é uma saída, não estou falando que pode ser melhor juridicamente. é realmente considerar isso um erro de fato, retornar para a unidade de origem e a unidade de origem analisa se realmente ele tem esse débito ou não. Caso contrário, eu não acho que a gente pode falar de cancelamento em série de recursos voluntários e também não acho que a gente vai poder analisar o débito. Aí eu teria que votar no sentido contrário que seria de manter e negar provavelmente o recurso, entendeu? Isso que é um pouco apreensivo. A minha opinião é que está dúbio essa conclusão. Veja bem, essa é a minha opinião. Essa conclusão do acordo ela está dúbia. Se houver algum problema lá, vai gerar discussões para mais de quilômetros se cabe recurso ou não, porque são dois caminhos. Você entende que a gente sem entender que a gente não tem competência para analisar esse débito, independente de analisar o que é melhor ou o que é pior para o contribuinte, isso volta como revisão de ofício, revisão de ofício da unidade e não tem recurso, gente. Não tem recurso nem para a DRJ nem CAF. E eu vou falar aqui porque eu já adotei as duas decisões, porque é complexa essa discussão. A Câmara Superior, eu entendo que ela tem alguns julgados que entende que a gente tem competência sim para analisar o débito. Então, se a gente tem competência para analisar o débito, eu entendo que aqui deveria ser uma... E eu já fiz isso também. Eu entendo que seria uma diligência para que a unidade fizesse análise e nos retornasse para a gente julgar. Porque do jeito que está aqui é um provimento parcial, se tudo der certo lá, beleza, tudo bem. Agora, se alguma coisa der errado, vai ficar uma discussão eterna ali se o contribuinte tem direito a fazer o recurso ou não. Entendeu? Então, a minha opinião, eu acho que ou seria, dizer que a gente não tem competência e conhecer como recurso de ofício, revisão de ofício e encaminhar para que a unidade adote as providências. Ponto. Ou outro caminho, baixar a indiligência. Esse provimento parcial aqui eu acho que complicou um pouquinho do jeito que está aqui. porque o problema também é o seguinte, existe um provimento parcial no sentido de que você entende que há um indício do erro, mas você não reconhece nem qual montante ou se efetivamente ele existe. Então, na verdade, você não está dando provimento. Você está falando, não sou competente. daí é negar provimento e aí sim abre a revisão de ofício. E converter a revisão de ofício. Esse é um caminho. Então, eu teria que... Na verdade, em razão das decisões da Câmara Superior, tem até uma decisão desde ali, depois eu vou pegar a possibilidade de passar, nós teríamos sim a competência e neste caso, como eu já confirmei como contribuinte, para ele eu acho que seria melhor nos dois sentidos, porque aquela premissa que você falou que no caso da revisão de ofício ele teria mais a possibilidade de ampla defesa, pelo que o Evandro falou, não vai ser bem assim, porque pode dar um problema danado para ele. Então, eu acho que o melhor seria realmente a conversão em diligência, o mais seguro. Em síntese aqui, o presidente está olhando aqui, presidente. São dois caminhos. Um, a gente reconhece que não tem competência. Nega provimento e converte o recurso em revisão de ofício. Isso vai para a unidade. Esse é uma estrada. A outra é, eu tenho competência para analisar débito e crédito, então eu vou baixar em diligência para que a unidade faça análise e devolva para o caso decidido. Se for isso, vamos votar em votação, porque eu entendo que nós não temos competência. deixa eu tentar ouvir o Luciano que está pedindo para falar. Luciano. Mas se você não meia microfone, a gente vai... Microfone, Luciano. Perdão, perdão, esqueci. Eu só queria tentar entender o seguinte, a Júnia, quando ela fala que ele está meio levando, a possibilidade de conversão em diligência. aí, essa diligência seria para analisar se houve o erro e daí voltaria, certo? E daí nós julgaríamos o débito. Sim, sim. esse é um do entendimento que há na Câmara Superior em alguns acordos. Mas como que nós podemos analisar o débito se esse não é o objeto do processo? O objeto do processo é a possibilidade de compensação, certo? Essa é, Luciano, essa é uma tese da Edeli que entende que o processo, o objeto do processo é o débito e o crédito. E o crédito. O que é compensação. O que é compensação é o encontro de contas. Então, abrangeria as duas coisas. Mas tem elementos no processo, e aí eu pergunto até para a relatora, tem elementos no processo para a gente analisar o débito ou a partir de uma diligência? Tem indícios que seria o confirmante da diligência. Eu vou suspender a discussão. Já não vão chegar em lugar nenhum, já vi que não vai chegar. Vamos tomar uma atitude. Paula, antes de abril, qual é a sua proposta? É, a minha proposta está no voto, né? Então, tá bom. Marco. Eu não falei ainda, presidente, estou só escutando. Mas, eu só queria fazer aqui uma... Deixa eu contar uma coisa. Com todo o respeito ao contribuinte, não tem que ver qual é a situação melhor para o contribuinte. Não é isso que nós estamos discutindo. Isso é um absurdo para o contribuinte. Sim. Não, eu concordo. Eu só estou com medo, porque a gente está realizando duas coisas. Isso não tem o menor sentido com todo o respeito ao contribuinte. Tem que ser julgado de acordo com os autos. O contribuinte já teve a oportunidade de se manifestar nos autos, no processo, aqui na tribuna. agora temos que decidir a posição que cada um de nós tem em vista do processo. Se temos dúvida, que se peça à vista. Porque se não decidirem, vou ter que tomar altitude, porque não podemos ficar até amanhã discutindo esse processo. Então, Marco, você vai falar agora, depois eu vou trazer em votação. Tranquilo. Não, presidente, assim, primeiro, eu divirjo um pouco das posições aí do Evandro, que reforçou, porque revisão de ofício, eu estava olhando aqui a legislação aplicável, ela só funciona antes do despacho decisório. Inclusive, tem decisões, essa matéria aqui da Câmara Superior, da primeira sessão, ela também gera discussão, pelo que eu vi lá. Eu já estava pesquisando aqui, quando eu estava falando, tentando apreender o máximo de informação. Também gera muita dúvida. A gente sabe que gera dúvida se a gente pode discutir ou não o débito, mas o que me parece tranquilo é que nós não temos competência para cancelar a perder conta. Mas, bom, nós podemos cancelar o débito e, por consequência, o crédito, no caso. Nós temos esse poder por causa, em busca da vendidade material, mas o perdo de compra nós não temos competência. Quem tem competência disso é a unidade no prazo, ou seja, antes do despacho decisório. Então, eu também divirjo a relatora, que nem o Evandro falou nessa parte, que ela cancela o perder conta. Não. Então, se houver interesse aqui, eu não consigo cancelar o perder conta. a gente pode até. Aí vem a segunda esfera de discussão. Nós temos competência para discutir o débito, ou não? Essa é uma velha discussão. Por favor, isso não, isso não. Não é nada. Nem vou adentrar, presidente, nem vou adentrar. Mas o fato é o seguinte, eu entendo aqui que podemos pedir para a unidade reavaliar melhor isso aí para se posicionar em relação ao débito, porque a gente não tem elementos nos altos. Eu olhei o processo, não tem elementos nos altos para definir se é o débito que existe ou que existe. ouvir as alegações do contribuinte e ele disse que foi totalmente do ar, não para a contabilidade dele, não, presumo que seja verdade, mas não entendo que precisa de algum jeito de valor da unidade em relação a isso. Em resumo da ópera, você está propondo a conversão em diligência. Exatamente. Eu posso só falar, eu, como eu disse no começo do meu voto, eu fiz primeiro uma conversão em diligência, pensei, dormi em cima do voto, voltei no outro dia, então, assim, eu tive, pensei muito sobre isso. E, de fato, eu não estava muito convencida sobre qual seria o melhor caminho jurídico para essa questão. pensei muito que esse era um caso que o pedido foi o cancelamento da DECOM e a gente não teria competência, eu teria, então, até que nem conhecendo o recurso para isso, né, se a gente fosse elaborar muito mais. Então, eu segui uma linha de jurisprudência existente que era retornar os autos à origem para prolatar novo o despacho decisório fazendo uma conferência manual. Eu não me oponho em mudar o voto e for decisão do colegiado para a conversão em diligência, tá? A conversão em diligência para fazer o quê? Para avaliar a existência do débito. Marco. Então, acompanhe. Pagando. Eu acompanho. Na nova proposta da relatora, eu acompanho. Evandro. E o que de vista do processo, presidente? Julgamento encerrado. Obrigado, doutor. O que de vista volta no... Não deve voltar no próximo mês quando a exigência vai voltar em março. Obrigado, doutor, pela sua presença. Ok, muito obrigado. Seguindo. Olha, tem algum microfone aberto aí dando ruído. Eu não sei de quem é. Então, aliás, eu consigo até ver de quem é aqui, viu? Mas deixa eu ver. Agora não tem ninguém. Agora tá bom. Deixa eu dar uma olhadinha próxima aqui. Item... Começando do dia aqui. Da tarde, quer dizer. Pagando, é sua relatoria. VGA, refrigeração limitada, item 53. quem, Pagando? Pagando, seu microfone tá desligado agora. Agora precisa tá ligado. Tem a pausa, presidente. Item 53. Tá na base. Tá. Antes de você começar, deixa eu fazer algumas colocações rápidas aqui. Em primeiro lugar, esse processo vai convertir em diligência pra verificar o débito. É isso, Paula? É, tô alterando o voto já aqui. Altera aqui. Eu copio pra cá. Tá, eu vou só pegar o anterior que eu tinha feito. Tá, no julgamento da Pá, da Júnia, que nós resolvemos pelo sobrestamento, é uma resolução, né, Marcos? Eu vou dar uma resolução. Ok, Marcos? O voto vencedor é seu. Marcos? Resolução para sobrestamento. Isso mesmo. Ok. Eu só quero confirmar, Júnia, o número do processo que vai ser aguardar o julgamento. O número que eu tenho aqui, que eu pincei aqui no seu voto, é 13819901136201046. Você tem que me ver esse número aqui. Se é só esse, eu tenho mais algum. Certo, Júnia? Microfone, Júnia. Eu te passo o número dos dois. Posso passar pro WhatsApp. É, não sei se é um processo, são dois. Não, são dois. Um do Imposto de Renda, eu não estou falando do processo que nós julgamos, eu estou falando daquele que deu origem ao crédito. Isso. São dois, presidente? São dois também. Ok, então depois você me passa. Tá bom. Então, continuando agora, pagando, pode começar, disponibilizar o voto e vamos lá. Presidente, está disponibilizado, os três votos estão lá, é o seguinte, são três processos, os três processos são interligados. Esse é de exclusão, aí tem outro que a gente vai ver, acho que amanhã, que é de omissão de receita. Então, eu não sei como é que o senhor quer fazer, se vê esse aqui de exclusão ou se vê os três juntos. Deixa eu perguntar para você uma coisa aqui. O fato de estar separado é o problema da pauta ser temática. A exclusão veio em função do lançamento de ofício? É, a exclusão tem relação com o lançamento de ofício de omissão de receita, mas a exclusão aqui é simplesmente pelo motivo de que ele não tinha, não era possível analisar a movimentação financeira nos livros, né, da recorrente. Então, vamos fazer independente, faz esse. Tá ok, tá ok. Então, vamos lá. Trata-se de recurso voluntário interposto fácil ao acordo da DRJ que julgou em procedente a defesa da recorrente. O presente processo trata de a declaratória pelo qual a recorrente foi excluída do Simples Nacional com efeito retroativo a janeiro de 2009. O fundamento legal da exclusão é o artigo 29, inciso 8º da lei complementar 123 de 2006, que contempla como causa da exclusão a falta de escrituração no livro caixa ou a existência de escrituração que não permita a identificação da movimentação financeira, inclusive a bancária. Diz a representação fiscal que o livro diário Razão do ano 2009 não contém a movimentação da conta corrente mantida no Banco do Brasil, cuja existência foi informada à Receita Federal pela instituição financeira. O recorrente foi intimado a apresentar livros e documentos fiscais e contábeis, ao que respondeu que os havia perdido em consequência de um alagamento ocasionado por chuvas, conforme comprovaria a certidão emitida pela 23ª Delegacia, eu não sei se... EDT, de Laura de Freitas da Bahia. Em razão desse fato, foram reconstituídos os livros do Razão e o Diário, esse, entretanto, sem a identificação da Junta Comercial da Bahia e sem qualquer documento para comprovar os registros feitos em tais livros. nenhum dos dois livros do Diário e o Razão traz a movimentação financeira do período. Aí, o resto, eu colaciono aqui os motivos pelos quais, né, foi excluído, o que a fiscalização fez, ela pediu uma de MOF, e também, qual a relação com o outro processo de omissão de receita, que foi por meio da omissão de receita, né, que ela fez o cruzamento de dados, que foi, pelo jeito, façava o melhor juízo, ela foi cruzamento de informações prestadas junto aos clientes, que ela descobriu que havia diferença entre o declarado pelo Simples Nacional da Recorrente. E aí, ela foi pedir a documentação, a documentação não existia, e aí vocês se depararam com o problema na documentação. Inclusive, no outro processo, ela foi arbitrado, tá, porque ela desconsiderou o livro Diário e Razão, porque esse livro Diário e Razão, ele foi recomposto, só que os documentos que demonstram os registros feitos nesses livros, tais como notas fiscais, e outros documentos que se fazem, né, num Diário e num Razão, eles são inexistentes. Então, a escrituração feita pela Recorrente, ela é feita unilateralmente e feita por ela, entendeu, sem nenhum outro documento para robustecer os registros nos livros. Pode passar o voto, presidente? Perfeitamente, o voto. O recurso é tempestivo, o trato de matéria de competência desta Corte Administrativa e preenche todos os demais requisitos de admissibilidade previsto em lei, portanto, dele tomo conhecimento. Aqui ele está falando do acesso pela Receita Federal de sigilo bancário, financeiro e fiscal, sem autorização judicial. Aqui a gente vai falar na alegação de inconstitucionalidade, lá, que veio da Lei Complementar 105. Pode pular. Pode pular. Aqui, só para quem não lembra, o STF decidiu, né, em forma de repercussão geral, tá? Então, isso já é resolvido. Da sua forma, entendo que tal a alegação relativa à inconstitucionalidade, a legalidade do acesso de título bancário, financeiro e fiscal pela Receita Federal deve ser afastado. Eu estou agora na folha do meu voto. Sete. O processo trata de exclusão do serviço nacional devido à falta de escrituração do livro Caixa, bem como a impossibilidade de identificar a movimentação financeira pelo exame dos registros lançados nos livros Razão e Diário. No processo principal de final de 2013, 67, é que o número do processo é 10, 580, 7295, 28, que tem o mesmo final desse, tá? 2013, 67. Foi constatada e comprovada a omissão de receita da recorrente e nesse processo sem epíquo, a recorrente foi excluída o SIMPS por ser impossível pelo exame do livro Razão, de folhas 39, 59, identificar de forma precisa uma imitação financeira, porquanto no livro não existe conta específica destinada a registrar créditos e débitos na conta bancária. Além disso, os registros adeptos da conta caixa referem-se apenas às receitas de venda e serviços, não incluindo as revendas que serviriam de base para imputar infração de emissão de receita no processo principal, que é aquele outro. Assim, foi correta a fiscalização a excluir da recorrente do SIMPS nacional a verificar que não é possível a identificação da humanitação financeira, inclusive bancária, e sejando assim a exclusão da empresa do SIMPS nacional nos termos do artigo 26 e 29 da lei complementar 123-2006 e artigos 61 e 76 da resolução do Conselho 94-2011. Precisa fazer a leitura dos artigos? Não, claro que não. Todo mundo sabe. Só para deixar claro, é expresso, né, esse tipo de exclusão do SIMPS ela é expressamente prevista no dispositivo que está relacionado com o livro. Aí o resto é quanto à alegação de falta de razoabilidade da recorrente também entendo que não deve ser acolhido. A lei manda excluir do SIMPS nacional o contribuinte cuja escrita contábil não contempla a movimentação financeira inclusive a bancária. No caso concreto não foi apresentado o livro caixa e os livros razões de diário não refletem em seus lançamentos aquela movimentação sendo assim a exclusão do SIMPS nacional é consequência direta e imediata da violação da norma jurídica pelo contribuinte não tendo que se falar em razoabilidade. Desta forma a voto com esse recurso voluntário e a ele negar provimento para manter a exclusão do SIMPS nacional. Só para deixar claro o livro razão e o diário na infração de omissão de receita ele também não reflete exatamente a movimentação porque ela não conta com a parte relativa às revendas que foi a descoberta feita pela fiscalização da omissão de receita. Então é comum um tem a ver com o outro eu achei melhor comentar os dois tá presidente foi isso. Perfeito propósito então manter a exclusão alguém quer se manifestar? Pois não Júnior? Propaganda é só uma questão aqui porque na sua emenda tá constando como excesso de receita bruta como se a causa tivesse sido excesso de receita e não foi a causa foi a não apresentação do livro caixa então é só porque pra mim especificamente se fosse o excesso de receita a gente não poderia julgar esse processo antes de julgar da omissão é uma questão prejudicial aí agora que eu vi aqui no decorrer do seu voto que na verdade a motivação foi em ciso 8 que é a falta de estruturação então ótimo se de fato não teve estruturação aí o processo de omissão de receita é outro problema foi por isso que eu perguntei antes de começar eu não ouvi desculpa eu tava voando aqui eu perguntei exatamente se não vamos julgar o voto primeiro ele falou não isso aqui não tem nada a ver com aquele beleza beleza pronto tranquilo só pra eu anotar qual é o número do processo desse que tá julgando agora o número o número da pauta é 53 é 53 é 53 é o item 53 propósito do relator é manter a exclusão pelos motivos já elencados falta de escrituração dos livros caixa etc etc todos de acordo ninguém discorda unânime mantida a exclusão seguindo item 54 Luciano sua vez contribuindo a indústria de imóveis Rufato presidente só uma pergunta o senhor não colocou em pauta 46 que é pela manhã não esse aí deixa pra depois que é pauta da manhã vamos fazer da tarde que a gente vai tá bom tá ok então vamos lá já estão todos na base eu só abri aqui presidente 54 assim esse é aquele que tem o outro que foi pedido vista né eu não sei Luciano agora não sei que isso esse é aquele mesmo vamos lá bom tudo bem é traço de um recurso voluntário número 54 então indústria de imóveis Rufato é um recurso voluntário exclusão do síntese federal e síntese nacional o motivo seria receita bruta superior ao permitido e omissão de receitas foi apresentada uma manifestação de conformidade pela contribuinte alegando que as ADS elas retroagiam indevidamente bem como haviam várias ilegalidades que a autoridade não provou o que alegou que havia portanto receita bruta superior né que houve cerceamento de defesa no âmbito genérico porque não foi dado a possibilidade de defesa durante a fiscalização e a situação do contribuinte não está prevista em nenhuma das disposições dos dispositivos previstos na lei a DRJ julgou pela improcedência alegando que é incompetente para analisar inconstitucionalidade a exclusão teria sido feita de acordo com a lei não apresentou nenhuma a contribuinte não teria apresentado nenhuma prova que corroborasse com seus argumentos e a autoridade fiscal comprovou que houve a interposição de pessoas para utilização de contas etc e aí quanto ao recurso voluntário eu vou abordando os argumentos ponto a ponto a partir do meu voto eu começo já no artigo 12 da tempestividade e admissibilidade tendo em vista o artigo 33 e também a intimação vem como o protocolo do recurso voluntário as folhas 1364 e 1366 respectivamente o recurso é tempestivo agora parágrafo 13 do voto sobre a admissibilidade em análise aos autos se verifica que a contribuinte foi excluída do simples federal e do simples nacional houve ainda a laboratura de autos de infração sobre a omissão de receitas motivo que fundamentou as referidas exclusões por excesso de receita de renda bruta tais autos de infração foram questionados nos processos administrativos fiscais números final 2010 56 e final 2010 10 o presente processo trata apenas sobre a exclusão do simples quer seja federal ou nacional entretanto a recorrente apresentou argumentos e requerimentos que se referem aos lançamentos tais como denúncia espontânea aproveitamento de valores anteriormente pagos nulidade de dodo de infração etc tendo em vista que tais matérias não dizem respeito ao objeto do presidente de processo não conheço delas passando a conhecer apenas aquelas que tratam sobre a exclusão do simples federal e nacional continuo presidente ou quer votar sobre o conhecimento ou não conhecimento pode votar continuar tá preliminarmente paráfone 15 bom sobre a questão que motivou a emissão do despacho teve um despacho nesse processo que mandou sobrestar em virtude daquela questão da do sigilo bancário de provas ilícitas foi julgado pelo STF esse caso já é como em diversos outros processos nós julgamos o STF entendeu que é possível então transferir informações bancárias diretamente ao fisco sem autorização judicial no parágrafo 18 agora sim começa a questão das discussões relativas ao recurso né para passar essa questão do STF a recorrente alega que não teria havido observância do contraditório para a defesa pois ela teria sido excluída dos regimes antes de ter apresentado sua defesa não se percebe qualquer infração aos alegados princípios pois os procedimentos previstos tanto na lei 9.317.96 como na lei comandante 7.23.8.26 foram seguidos ou seja não há nenhuma previsão que a notificação de exclusão deva ser feita apenas depois do trânsito em julgado de processo que tenha por objeto seu questionamento inclusive é somente após a notificação de exclusão é que se abre a possibilidade de defesa não haveria fundamento de se defender de algo que ainda não existiu pelo menos não quanto a exclusão do simples a requerente alegou que não haveria motivos para ser excluído do simples segundo ela teria apresentado toda a documentação depois porque a análise da receita não teria sido feita de maneira adequada o atribuinte se resume a alegar que não teria motivos para sua exclusão mas não aponta quais seriam as falhas ou contradições da representação fiscal folhas 3 a 5 no relatório fiscal folhas 130 140 ou na documentação por outro lado observe-se nos citados documentos elaborados e juntados pelo agente fiscal que há evidências robustas de que as pessoas físicas que movimentaram o valor incompatível com sua situação financeira ou faziam em favor também da contribuinte folhas 137 e 138 há inclusive o reconhecimento por parte destas pessoas que a movimentação era de terceiros folhas 136 colaciona-se o texto que demonstraria isso os textos desta forma não se entende que não houve comprovação por parte da omissão de receitas e que a soma desta ultrapassa a receita bruta limite para que a recorrente se mantenha no simples não devendo portanto os argumentos da contribuinte quanto a esse ponto ser aceitos de acordo com a contribuinte ela teria feito a denúncia espontânea como alegado no ponto que trata sobre a admissibilidade entende-se que a denúncia espontânea não gera efeitos que possam afetar o motivo que justificou a exclusão do requerente dos cintos no caso excesso de receita bruta contudo procede-se a análise de sumária sobre a situação sobre a denúncia espontânea deve o artigo 138 parágrafo único do CTN ser analisado transcreve-se os textos do artigo a seguir como visto a denúncia espontânea quando feita exclui a responsabilidade da infração tal situação se aplica em multa existente no lançamento que não é objeto desse processo assim a denúncia espontânea em nada contribui para a análise das exclusões da contribuinte no cintos queria fazer um adendo presidente que eu fiz essa abordagem eu fiquei com receio que a denúncia espontânea pudesse de alguma forma emanar efeitos para a exclusão se ela tivesse sido feita então não haveria um motivo multa de caráter confiscatório sobre a análise do caráter confiscatório da multa esta teria que entrar no controle de constitucionalidade o que é vedado pelo artigo 26 e pela súmula 2 do CART a recorrente em uma frase alega que reafirma seus argumentos da impugnação a reafirmação de argumentos impugnatórios portanto constantes da impugnação pode ser feita mas de forma a apontar na decisão da DRJ quais seriam os equívocos ou ausência de fundamentos para reconhecimento dos referidos argumentos isto porque a análise do recurso voluntário tem como finalidade a análise da decisão do primeiro grau tem como finalidade o julgamento da decisão a indicação clara de fundamentos que infirmem a decisão do primeiro grau se constitui condição essencial no âmbito processual para que os recursos sejam aceitos nesse sentido decidiu o STJ o CARF também já se manifestou nesse sentido aí colacionei aqui tantas decisões do STJ como do CARF assim a mera afirmação de que a reafirmação de tudo que foi alegado na impugnação demonstra que a recorrente está convicta de suas alegações mas carece de fundamentos para que essa turma os reveja uma vez que a DRJ já os analisou e não há argumentos que demonstrem que a decisão desse órgão deveria ser reformada quanto a tais alegações diante do exposto voto no sentido de conhecer parcialmente o recurso voluntário para no mérito da parte conhecida negar-lhe provimento de forma a manter a decisão da DRJ pelos argumentos acima expostos Luciano me diga uma coisa Luciano nessa posição do recurso voluntário o contribuinte escreve lá literalmente eu reafirmo tudo o que eu disse ou ele escreveu os argumentos dele não ele pôs em uma frase apenas reafirmo tudo o que eu disse na impugnação ok Júnia está sem microfone Luciano essa exclusão aqui foi pelo estouro da receita né você faz até menção aos dois processos desculpa Júnia eu não entendi a exclusão a motivação dessa exclusão foi porque o contribuinte excedeu a receita bruta isso não é isso isso eu tenho um porém aqui presidente que é o seguinte eu olhei esses dois processos um deles já tem decisão definitiva do cargo tá até o acordo é 12 01 002 473 mas o outro não inclusive foi distribuído para você mesmo agora dia 7 01 então já estou adiantando para mim isso é uma questão prejudicial para você que você fala foi distribuída para mim ou para o Luciano não na minha opinião normalmente não existe nenhuma relação entre o processo de lançamento e o processo do simples mas quando a exclusão do simples é por excesso de receita decidir a questão do lançamento da receita bruta para mim é questão prejudicial a decisão da exclusão do simples são períodos diferentes Júnior esse processo aqui só relembrando o outro processo que vai ser julgado amanhã ou mais tarde o Luciano pautou que era o processo se não me engano final 10 anos calendário 2006 2007 aí o o Luciano tinha pautado esse processo de exclusão aqui que esse aqui depende só do final 56 que é o que já está julgado ah ótimo porque aqui ele faz menção aos dois então seria interessante tirar esse 2010 10 é que essa exclusão aqui se não me engano os efeitos dela é a partir de 1 de 1 de 2006 ou 2005 ele só depende do processo final 56 então ótimo aí ok ele só depende do final 56 56 já foi julgado então na verdade eu acho que os outros dois é que dependiam desse não era os outros dois tratavam da do alto contração só aquele que tu pautou em dezembro lá que a gente iniciou e eu pedi vista que dependia dessa exclusão isso eles dependem desse aquele esse outro já tem decisão definitiva e ao qual a exclusão depende já tem decisão definitiva que é o final 56 inclusive ô Luciano bom se já até adianto aqui presidente é eu eu aí posso até se quiser eu posso apresentar a declaração de voto eu acho fundamental registrar que o processo de final 2010 56 já foi julgado e que portanto ele vai ter reflexos aqui tem até o número do acordo reflexo inclusive na forma que ele direcionou o voto dele sim sim mas é porque pra mim é pressuposto eu posso colocar isso aqui não tem problema você não se incomodar porque senão eu iria você quer o número do acordo o qual já foi julgado definitivamente pelo CAF já foi julgado definitivamente pelo CAF aí você tira o último aí de 2010 pera um pouquinho Luciano pera um pouquinho definitivamente não usa essa palavra julgado qual já foi julgado pelo CAF pronto na mesma instância processual no acordo 12 01 002 473 peraí acordam 12 01 002 tem um ponto aí no meio né tem 002 ponto 473 tá eu não vou tirar o outro eu não vou tirar o outro porque eu tô narrando que ele foi encaminhado pra julgamento conjuntamente com os outros né eu coloquei assim ó decidiu lá no parágrafo 7 que eu fiz a alteração tá assim ó decidiu depois da vírgula que tá Ricardo por encaminhá-lo para julgamento conjuntamente com os processos administrativos fiscais número aí tem lá 10 640 né final 2010 56 vírgula o qual já foi julgado pelo CAF entre parênteses acordam 1201 ponto 002 ponto 473 o problema então desculpa é o item 13 olha lá é houve ainda a lavratura dos autos de infração sobre a emissão motivo pelo que fundamentou as exclusões por excesso de receita bruta tais autos de infração foram questionados nos processos administrativos tais e tais pelo que o Marco falou o único autoprocesso que impacta nesse aqui é o 2010 56 foi mas veja eu tô falando é que assim ó foram emitidos autos de infração alguns autos foram analisados no 2010 56 outros autos no 2010 10 mas o que impactou Luciano mas qual impactou aqui Luciano eu particularmente acho que esse impacta os dois e não o contrário não deixa eu explicar deixa eu explicar bem aqui rapidamente o fiscal foi lá e fez o auto de infração e constatou fez o auto de infração no processo 56 aí identificou a missão de receita desse processo final 56 aí com essa missão de receita identificou o estouro da receita bruta aí ele fez a exclusão que é esse processo aqui final 95 aí depois que ele fez a exclusão ele foi lá e autuou os dois anos seguintes que é o processo final 10 então a relação de dependência é essa ah entendi entendi tá ele fez o auto de infração do 56 excluiu do simples a exclusão do simples depende desse julgamento aqui por isso que a gente não julgou mês passado tá e aí depois é que ele fez o auto auto de infração é que na verdade Marco eu só eu só citei eles aqui porque a DRJ fez essa citação e essa citação eu só citei para excluir os argumentos porque o contribuinte ele juntou tudo no mesmo processo parece que ele fez um recurso só o que a Júlia está se preocupando é o seguinte a relação de decorrência ou seja dependência aqui é esse é o final primeiro final 56 esse processo depende só do 56 e o outro que a gente vai julgar depois que é o final 10 depende desse essa é a relação de decorrência de dependência entendi entendi tá 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 então vou colocar vou colocar vou mudar o mundo aqui eu coloco só do 56 que eu falo houve a deliberatura de auto infração confirmar a omissão de receita só para confirmar ele já foi decidido definitivo no CAF inclusive os débitos já foram para a dívida ativa tá então eu vou deixar só o 56 isso pode ser pode tem que ser agora todo mundo falou vou tentar falar veja bem me parece tão simples isso tão simples como é que a gente pode um assunto desse são dois simples um federal e um nacional um foi excluído em função de um processo outro foi excluído em função do outro processo o que é que tem a ver esse processo do outro processo põe aí o outro fica para o outro é só não misturar senão vai dar confusão nesse caso é o 2010 56 ele impactou esse processo é isso não é isso o contributo foi excluído simples aqui porque o 2010 56 teve um lançamento de auto ponto ponto não precisa escrever mais nada porque senão vai realmente causar confusão você pode quando muito dizer existem outros processos mas que se trata especificamente de outra situação essa situação aqui é o 2010 56 que deu uma omissão de receita que estourou a receita do contribuinte e por isso foi excluído do seu é que o presidente estava no BRJ só isso então tá bom tudo bem então tá sua proposta é essa excluído simples em função da omissão de receita da receita que está por isso alguém mais quer se manifestar achei que só que nós votar em 5 minutos Marco presidente está esclarecendo para o relator por isso que a gente acompanha o relator pagando acompanha levanto com o relator Júnior eu acompanho pelas conclusões porque nessa parte aqui do conhecimento aquela questão da dialeticidade eu conheço o processo então pelas conclusões vamos para os homens e Agro acompanha Paula acompanha o relator é a minha preocupação Luciano eu vou perguntar novamente é o seguinte essa condição de dizer que o contribuinte não pode escrever um recurso voluntário de reportar o que ele escreveu na BRJ eu não concordo eu acho que o contribuinte pode escrever de novo tudo o que ele escreveu lá porque ele não concordou com a decisão da BRJ porque senão ele não tolir a manifestação do contribuinte claro que você disse que ele escreveu em uma linha olha eu reafirmo tudo o que eu falei lá mas para mim isso é ele está reafirmando exatamente o que ele falou lá sobre uma questão de economia processual ele não escreveu de novo mas então nós podemos não é porque ele escreveu lá eu não posso dizer de novo aqui eu não concordo com esse ponto então eu vou acompanhar pelas conclusões eu vou presidente eu vou acompanhar pelas conclusões também acho que o contribuinte pode falar de novo sim eu não concordo que decidiu lá eu escrevi lá eu não concordo eu entendo que o contribuinte tem o direito de repetir as alegações que teve a BRJ em duas instâncias e a questão de uma linha aí a gente já discutiu do lado fazendado que só fez referência ao acordo a gente chegou à conclusão que era uma técnica na verdade até o Luciano desculpa existe um artigo do regimento interno do CARF se não me engano é o 57 parágrafo segundo ele cuida de certa maneira disso no seguinte sentido quando o contribuinte ele chega a mencionar simplesmente repetir as alegações do recurso você pode simplesmente colocar lá utilizando o artigo 57 parágrafo do CARF reproduz a decisão e o seguinte você concorde com ela Presidente eu não sou contra ele é legal o que ele alegou na manifestação da conformidade eu acho que é justo agora ele apenas colocou numa frase é o que o Evandro falou inclusive Luciano só para encerrar o assunto até em questões de qualificação de multa muitas vezes tivemos até discussões nesse sentido que o fiscal escreve lá por tudo que está relatado no 50 pôles no TVF por tudo que está relatado eu qualifiquei a multa aí teve conselheiros que não escreveu não ele escreveu por tudo que está relatado escreveu 50 pôles da TVF a gente entendeu que não precisa escrever de novo então nesse sentido ok mas vou pelas conclusões que nós fizemos olha coisa o resultado prático é a mesma é o mesmo eu entendo a posição mas acho que o Luciano quis dizer que ele não contestou ou não trouxe nenhum argumento novo para que fosse contrapor a decisão da DRJ eu entendo que o resultado é o mesmo mas eu acho também talvez você pudesse adotar as mesmas razões de decidir da DRJ para a manifestação mas foi isso que eu fiz ele escreveu em uma frase eu escrevi em uma frase não teve alteração se utiliza os argumentos tá bom vamos lá pela conclusão levando o Júnior e eu é isso pelas conclusões então tá bom mas unânime mantida a exclusão do contribuinte vamos ao último processo antes do intervalo relatoria do conselheiro Marco Rogério item 55V é 2V desculpa 2VS serviços postais Marco já tá disponível vamos lá eu vou direto ao voto aqui é uma matéria sobre débito sem exigibilidade suspensa há uma discussão aqui mas eu vou direto ao voto porque eu vou abordando a defesa do contribuinte no voto do recurso voluntário o presente processo trata de ideia da exclusão do símbolo nacional com efeitos a partir de 1 de junho de 2017 a motivação da DEF é a existência de débitos com a Fazenda Pública Federal com exigibilidade não suspensa com o próprio previsto no inciso 5º do artigo 17 de 173 aí eu coloco a listagem de débitos na sua defesa em peça manifestatória alegou em síntese que tais débitos seriam de ISS está aqui que envolve uma discussão tem uma peculiaridade a qual estaria discutindo na justiça por não entender por não se entender contribuinte de tal tributo e que em virtude desta ação judicial estaria depositando mensalmente esse valor então é simples nacional ano calendário lá 14, 15, 16 os pagamentos e ele entende que não é contribuinte de ISS estaria depositando em juízo esses valores a decisão do TRJ após analisar os elementos e alegações entendeu por negar provimento pois verificou que os depósitos foram todos feitos após o prazo do vencimento ou seja os depósitos de montagem integral para discutir a ação judicial foram feitos após a data do vencimento isso já era feito sem os devidos a crescimentos moratórios para alguns depósitos apesar de recolhido posteriormente tal diferença remaneceram o débito sem recolhimento assim que entendeu a TRJ que o contribuinte não fez o recolhimento integral do crédito tributário em discussão não se podendo aplicar a suspensão da exigibilidade nos termos do inciso 2 do artigo 161 do CTN e peça a recursal ter essas seguintes alegações reclamo pelo efeito suspensivo alega que o oficiamento de defesa requer que seja considerada sua boa-fé e diz que não existe os débitos em questão do INSS perante a prefeitura municipal pelo que anexou certidão negativa de débitos dos tributos principais para análise passos a análise dessas alegações defeito suspensivo isso já está previsto no CTN da alegação do censamento de defesa a sua peça recursal alega que houve o censamento de defesa pois no seu entender os fundamentos da EIJ que os pagamentos não foram integrais seria fato novo e destino dos fundamentos do ADE que seria de débitos de exigibilidade suspensa contudo não apopõe o tal posicionamento o capítulo dos pagamentos não serem integrais exclui a suspensão de exigibilidade do mesmo modo do ato declaratório ou seja a exclusão foi por conta de débitos de exigibilidade suspensa e assim consta nos sistemas da Ressoura Federal o contribuinte traz a questão da discussão judicial e alega que estariam depositando tais valores contudo para suspender a exigibilidade nos termos do inciso 2 artigo do CTN tais valores devem ser no montante integral no caso como os depósitos foram feitos após o prazo parcelas obrigatórias não depositadas o que excluiria tal suspensão a posição é fundamental pois antes e posteriormente da decisão da RJ o contribuinte depositou as parcelas faltantes dos valores para tentar regularizar a situação ele tentou regularizar depois assim não deslouco nenhum assinamento de defesa pelo que vota em rejeitar tal alegação a alegação de ser considerada só boa-fé eu já passo eu nem considero né tentar alegar a boa-fé lá já pulando alguns parágrafos tentar alegar a boa-fé como faz o contribuinte seria ignorar o teor e o contexto da normativa aplicável ao caso tem como ignorar que houve um alerta para regularização da situação em 30 dias porque não o fez não passa para ele vir a sua disponibilidade como alega na sua peça recursal que tinha permito que estava em dia com o fisco municipal pois eventualmente efetuava o depósito valor integral do imposto discutido socialmente esta é a questão o montante depositado não era o montante integral o fato da outra parte interessada do processo judicial o fisco municipal não ter eventualmente questionado a integralidade das depósitos como alega a recorrente não elide tal fato e gera defeitos replicáveis como no caso e discussão nos autos escludão do subs nacional por estar com débitos e sensibilidade suspensa e o mesmo vale para a certidão negativa de débitos da recorrente do fisco municipal que não covalida a situação fática aqui discutida como analisado abaixo aí eu passo a analisar essa questão da certidão negativa a certidão negativa de débitos apresentada continua a sua defesa de que não existe débitos em questão em SSQN perante a prefeitura municipal pelo que anunciou imagem da certidão negativa do débitos distributos na sua peça recursal nas suas palavras está o documento e a prova a cabal em contexto de recorrente não tem débitos de SSQN abertos perante a municipalidade e analisar os autos e relembrando a ciência da declaração de exclusão do sítio nacional se deu em 31 de 10 de 2016 tendo 30 dias para regularizar os débitos listados que não estavam com a exigibilidade suspensa a certidão de débitos apresentados foi emitida em 7 de março de 2018 ou seja bem além do prazo previsto no parágrafo anterior não servido mesmo em hipótese de que se concordasse com o contribuinte como prova cabal como alega além do mais mesmo que ignorássemos tal aspecto temporal a eventual emissão de uma certidão negativa de débitos não está relacionada no artigo de um segundo do CTN para determinar a caracterização da suspensão de dignidade de determinado débito e este artigo do CTN que regula as situações que determinam a suspensão de dignidade do crédito tributário devendo ser como referência quando se fala nessa situação jurídica é este artigo do CTN que regula essa autocentro assim não acompanha esse raciocínio do contribuinte nesse ponto eu faço uma análise do mérito apesar de não estar defendido diretamente na sua PRC recursal cabe ressaltar que o contribuinte não em nada contesta as diferenças de valores em contribuinte não contesta desculpe não contesta as diferenças de valores para constar como depósito montante integral como se posicionou da região na sua decisão enfatiza que o fisco municipal não questionou as diferenças e eles não tinham autuado de ofício tais diferenças até a prestação da peça recursal dando a entender também que não os depositou até então assim lateralmente se defende que o valor do principal do crédito tributário estaria depositado como já ressaltado no presente voto e com detalhes da decisão a qual os acreditam moratórios acompanham o débito inclusive com as regras vigentes havendo imputação proporcional do principal quando paga nas circunstâncias como ocorreu nos autos assim não se pode ratificando a decisão a cor dizer que pagando no caso depositado em juízo o valor principal após seu vencimento que se estaria regularizando o débito pois remanesceria os acreditamentos moratórios devidos e seriam recalculados e ficariam a parte do principal isso que é importante frisar aqui e sobre o processo judicial citado pelo contribuinte TJ de São Paulo aguardando a decisão final e na pesquisa que efetuei não fica claro o posicionamento até o momento eu tentei acessar esse processo e tive dificuldades operacionais mas a princípio lá ele está pendente de decisão aguardando a decisão final e na pesquisa que efetuei não fica claro o posicionamento até o momento dadas as limitações para acessar o teor que encontrei para tanto mas como o contribuinte não alegou nenhum não alegou nenhum eliminar em uma segurança em seu favor na sua peça recursal e nem na manifestação de conformidade presume-se que não exista assim considerando todo o exposto acima voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário que mantém a exclusão do simples é isso? Simples Nacional ok ninguém vai se manifestar o voto não se manifesta no voto pagando pagando o relator evandro com relato junho com relato e ágaro com relato também com relato Luciano acompanho relato eu também acompanho o nome então mantida a exclusão recurso voluntário improvido nós vamos fazer um intervalo de cinco minutos e nós voltaremos para comemorar o primeiro acordo relatado pelo conselheiro Iágalo muita atenção muita expectativa cinco minutos nós voltamos Marco Antônio por favor e aí A CIDADE NO BRASIL